É, já na, assim, com o safari mesmo, porque ele nem vai estranhar, né, Bela? Porque vai montar safari em casa, já tá montado em casa, aí vai montar safari aqui também. Vai montar safari aqui também. Não é tudo safari, mas é um safari. É bom que ele não vai nem, ele nem estranhar. Ele não vai estranhar o ambiente, né? Eu já tô dormindo com uma naninha, mãe. Eu tô dormindo com uma e a Bela tá dormindo com outra. Tem que deixar uma naninha aqui, né? Ah, é verdade. É, tem que deixar uma naninha. Mas tem que ter nosso cheiro, a naninha. Você chega no velho da lança e fala assim, ó, essa aqui é a naninha, dorme com ela. Não, mas é o cheiro da mãe tem que ter. É o cheiro da mãe e do pai tem que ter. Porque se a gente precisar sair, fica o cheiro nosso, entendeu? Não adianta ter o cheiro de todo mundo. É o cheiro de vocês. Então isso é pra quando a gente precisar sair, deixa com ele e ele é essa que tá junto. É, pra acalmar, ele tá com o nosso cheiro. Olha só. Rapaz, você é esmerada, pensa em tudo. Mas eu não pensei em tudo. Nunca que isso ia passar na minha cabeça. Pois, se ter uma de cada um, ele é estranho. Ele não vai dormir com a sua mãe, com o seu pai, é o nosso cheiro que tem. É o cheiro da Bela. Pra passar segurança. Eu tinha esse negócio de cheiro ou não? Ah, antigamente era só aquelas fraldinhas mesmo de pano, né? Dava fraldinha com a chupeta e... Mas a gente não tinha noção, né, Gui? É. De dormir com aquele paninho, alguma coisa pra deixar o cheiro. Nossa, isso aí saiu da... Olha quem inventou isso aí, minha filha.